Olha que furada ali do Fonseca. Bem-vindo aí o Juventus com o Claudinho. Puxou bem ao levantamento, passou pelo Raldinei e o Zé Teodoro aliviou. Mas o Carlão tá de volta, bateu no meio, o Raldinei tá impedindo, nos mandou a seguir. Gol, gol do Juventus! Raldinei, no comecinho do jogo aqui, da Rua Javaria, um gol meio gozado. A bola chutada pelo Carlão, caiu no pé do Raldinei e a defesa do São Paulo pediu impedimento. Pediu impedimento, mandou, seguiu o Aragão, o bandeira Luiz Alfredo Bianchi e o Juventus abre a contagem na Rua Javaria. Betinho tomou, tomou e arrancou. Vai em direção a grande área, olhou pro meio, ele tem o Raldinei, vai avançando o Betinho, pode sair. E veio o Zé Teodoro e tirou a bola na hora H. O Miller já saiu, deixou pro Pita. Bateu direto, Diron. Estou ali no canto, uma bola com muito efeito, passando pela barreira. Boa defesa do Diron. Vai entrar o Camisa 14. Descantei cobrado, defesa do Diron. Cabeçada na pequena área ali, duas caras. Vai, fez a tabela com o Bernardo, deu certo, bateu pro gol, bateu e Gilmar saiu. Uma jogada que sem querer, acabou levando muito perigo com o Nenê Martins. Ele fez uma tabela ali com o jogador do São Paulo, o Bernardo, chutou. O Gilmar saiu, como pôde. Jogadores do São Paulo ali, pra atrapalhar. Barreira mal feita, bateu, Pita. Desviou o Diron. Tocou, tocou de pontinha de dedo. Olha aí o Diron, está apavorado. Cobrança, Juninho, pra baixo, Edivaldo, Roberto. Levantou o pé ali, Edivaldo. Pita. Diron, Bernardo. Tirou o Carlão. Salvou o Juventus agora. A pressão do São Paulo vai continuar. Zé Teodoro. Silas. Pita. Batendo pro gol, Diron pegou. Pita. Bom lançamento pro Miller. Lá do outro lado ele tem o Silas. Virou pro Silas. Passou. Passou, passou. O Rocha põe a mão na cintura e tá querendo saber o que é que aconteceu com a defesa ali. Zé Teodoro preferiu. Cruzamento pra entrada. Duas caras, cabeçalha de Diron. O Nelsinho que aparecia por ali. Pita o lançamento. Devolução de Juninho. Pra Roberto. Olha o contra-ataque do Juventus. Ótimo lançamento pra Betinho. Vai aparecer sozinho dentro da área. Gilmar parou, Betinho, olhou, pintou o goleiro, bateu pro gol, 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 gol do Juventus. Betinho. Foi no contra-ataque. São Paulo procurando o empate. O lançamento veio de trás. Betinho apareceu sozinho na frente de Gilmar. Teve tranquilidade pra pintar o goleiro e fazer o segundo do Juventus. Deixa de passagem aqui, eu vi o jogador Neto de São Paulo. Se o time vai um pouquinho mais à frente, a gente tenta fazer um gol pra criar um pouquinho mais de moral e empatar o jogo, né? Aí está, portanto, o Neto. Vai sair o camisa 8, Bernardo. Aqui você viu, quase o Carlinhos faz o gol contra, hein? Pra Neto. Bom toque na frente pra entrada de Manu. Passou pelo Juninho, bateu pro gol, pra fora. Pra fora. Tem que chorar mesmo o Manu. É a primeira grande oportunidade que sobrou pra ele. Ele colocou a bola, passou a um palmo no poste direito de Diron. Juninho chutando. Subiu Zé Teodoro, pra trás. Chegou em Raldinei. Bom toque pra Nenê Martins. Olha o contra-ataque do Juventus. Perigoso. Mediu, colocou por cima de Gilmar. Passou. A bola andou no travessão. Bacilas. Jogou bem no meio, passou pelo Neto. E o Raldinei atrapalhou.